Só que não vem mais Estourou os peitinhos Foi trágico Então vamos participar de número 2 Diretamente do anime de Dragon Ball Z Vem William de Sayamei Palmas O participante número 3 também não vem E a gente vai direto para o número 4 A Aline Também diretamente de Dragon Ball Z Não, não é A bomba também caiu fora Era de Dragon Ball Foi Acontece, acontece Então participa de número 5 Agora sim de Dragon Ball Z A Lara de Videl A Lara de Videl A Lara de Videl Participante número 8 Como a gente pode ver A gente vai ter uma sequência aqui De Dragon Ball Z Mas não é qualquer um Porque o Gabriel vai nos apresentar O Piccolo Lindo Palmas Que o Piccolo Lindo Nosso participante número 9 Também adivine hoje Dragon Ball Vem o Bruno Vem o Bruno Com sua versão do Gohan E para fechar com chave de ouro Nosso último Cospobre do dia Vem o participante número 10 Não um Mas alguns Vem Para fechar com Dragon Ball Que tem Dragon Ball Tem que ter O Shenlong Dos mais ou menos E para fechar com chave de ouro E com muita credibilidade Em toda a gente